Imaginem só o FGTS de quem trabalhou 26 anos em uma empresa. Deve ser uma bolada, né? É o que a Ana Furtado vai descobrir. Brincadeiras à parte, a esposa do Todo-Poderoso Boninho anunciou nesta segunda-feira que não faz mais parte do grupo de contratados da TV Globo. Por anos, a suplente dos apresentadores da emissora conquistou o coração dos internautas justamente por sempre substituir outros comunicadores quando eles tiravam folgas e férias. Inclusive, ela mesma brincou com isso diversas vezes, como, por exemplo, no desligamento de Evaristo Costa. Em uma postagem do Instagram, Ana fez uma colagem dos diversos trabalhos feitos e avaliou a extensa carreira. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos e, no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo. Escreveu Furtado. Desde o ponto a ponto, em 1996, do Caça Talentos, de 1997, aos oito anos do inesquecível video show, novelas, seriados e minissérie, ou até mesmo nos momentos em que eu, com muito orgulho, foi escolhida para comandar os programas das minhas amigas Angélica, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, relembrou a apresentadora às diversas ocasiões, onde substituiu outras colegas no comando de diversas atrações. Na publicação, Boninho escreveu, Apoie sua decisão. Estamos juntos sempre. Você vai continuar o seu caminho com leveza e feliz. Boa livre. Maísa, Thiago Leifer, Juliano Larram, Evaristo Costa, Fátima Bernardes, entre outros famosos, apoiaram a decisão de Ana e comentaram felicitando. Ana Furtado na busca de novos ares. Ana Furtado na busca de novos ares.